Meu nome é Ricardo Barbosa de Lima, sou professor do Departamento de Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Direitos humanos nada mais é que o direito de todos, não só aos direitos civis e políticos, a questão da liberdade, que aí vem a questão do preso, a questão da dignidade humana, que aí que é a grande discussão de separar o fato, o delito, da questão da pessoa, a gente parte do pressuposto que a gente vive no Estado democrático de direito, que a gente vive sobre o ege da civilização, que toda a intenção e todo o aparato público é no sentido de reabilitar o sujeito para a convivência social. Então, nesse sentido, o Estado tem que garantir condições de reintegrar. Quando a gente pensa no Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala em medidas sócio-educativas de crianças que estão privadas da sua liberdade e fica sobre período integral, sobre tutela do Estado, e sai lá sem ser alfabetizado, sai de lá sem ter um ofício, uma educação para o trabalho, isso significa um fracasso, isso significa que o Estado não acolheu, não formou, isso não é uma medida sócio-educativa. É nesse sentido que a gente coloca que mesmo o direito penal e o sentido que está na Constituição é um sentido de reintegração do reeducando, seja da criança e do adolescente, seja da pessoa que é maior de idade. Se liga na UFG!